Vamos começar hoje fazendo uma pegadinha insana. Pra você que não sabe, este daqui é o nosso humano Alexey. Alô? Oi, tudo bom? Tudo bom? Tudo. Ninguém ia fazer pegadinha com você quando você estava parado não, tá? É, eu não desconfiei disso não, fica tranquilo. Tamo junto, tá? Fica bem, tá bom? Bom dia. Tá bom. Pelo amor de Deus, nunca dá certo. A senhora vai chegar, viu? A senhora vai chegar, viu? Deixa eu voltar pra casa antes que ele se mexe de novo. Pelo amor de Deus, cara. Não, na real, eu tive uma ideia. Primeiro de tudo, bom dia, gente. Tudo bom com vocês? Eu tô bom. Hoje em Minecraft Super, nós não vamos fazer apenas uma singularidade. E nem apenas duas. Nós vamos fazer três singularidades. Isso mesmo. Estamos na nossa saga do Avaritia. E estamos fazendo várias singularidades por vídeo. E hoje eu queria fazer três pra terminar todas que eu havia salvo. E aproveitando isso, depois de muito tempo... Oi, gente, como é que vocês estão? Faz muito tempo que eu não apareço na câmera aqui neste canal. No meu canal de Roblox eu apareço bastante. Mas eu queria passar dessa vez pra vocês comentarem uma coisa que eu tô com uma dúvida. Primeiro, eu não tô mais ouro naquela minha webcam porcaria. Pra quem tá ligado, a minha antiga webcam era simplesmente uma tralha. Então agora que eu tenho uma câmera, eu só queria aparecer pra vocês comentarem se tá melhor. O que vocês acharam? É só, é só, literalmente isso. Aí pra gente não jogar nosso tempo à toa, eu queria aproveitar e a gente vai fazer uma pegadinha. Nós vamos fazer uma trollagem insana. Eu quero que todo mundo vá no vídeo de todo mundo que tá aqui na série de Minecraft Super e comenta. O Lajota já fez esse vídeo. Mano, simplesmente, comenta. O Lajota já fez esse vídeo. Por causa que as pessoas vão ficar pensando. Mas como assim já fez esse vídeo? E vão vir me mandar mensagem. Aí eu vou mostrar pra vocês as mensagens que eles vão me mandar. Então, é isso. Já deixa o gostei. Se inscreve no canal. E quem quiser, aproveita que eu tô na câmera aqui, mostrando a cara. Me segue no Instagram pra ver um pouco mais da minha vida. O legal é que eu fiz assim, camão, se o editor não quiser colocar o meu Instagram, vai ficar de trouxa, né? Mas enfim, vamos pro vídeo. Se vocês quiserem que meu rosto apareça mais vezes no canal, também comentem aí. Eu só não mostro muito, porque eu não sei se vocês querem ver. Então, tá isso, né? De qualquer forma, essas são todas as singularidades do avarista que a gente tem no servidor. E atualmente faltam apenas 25. Mas, gostamos de fazer 3. Muito trabalhosas. Então, vai faltar 22 quando eu terminar esse vídeo. E a gente vai ter contribuído bastante. Mas, pra começar, eu vou parar de usar o meu transmissor Skook. Porque ele tá dando mais trabalho do que ajudando. E depois de milhões de pedidos de vocês, nós finalmente vamos fazer o controle pro meu sistema de baús. Pra você que não sabe, este daqui é o meu sistema de baús. E tem todos os meus itens. E eles estão em todos esses baús aqui. E com esse controle, nós vamos poder usar todos eles de uma vez. Então, vamos fazer. Nós temos que fazer um crafting remote. E pra fazer ele, eu preciso de lanterna do mar, bloco de ouro, baú do fim e um storage network root. Vamos começar por ele, que é o mais simples. Primeiro, fazemos laje de pedra. Depois, fazemos cabos. E depois, um storage network root. Fazemos... Eu não tenho ouro. Peraí, eu sei onde vai ter ouro. Aqui, no topo do Nether. Pois, pra quem não sabe, no último vídeo, a gente fez uma farm muito boa de maçã dourada encantada. Eita, caí. Amor de Deus, cara. E pra fazer ela, eu basicamente fiz uma farm de ouro do Minecraft sem mods e melhorei ela. Fazendo os mobs serem derrotados automaticamente, tropando muito mais item do que o normal. Sério, eu tô com pilhagem 10. Tipo assim, é looting 10. Em vez do bicho tropar um item, ele pode tropar 10. Afiação 5 e 3 máquinas dessa. Tudo que não for ouro, vai pro lixo. Guardei um pouco de experiência também. E fiz uma noção infinita de maçã. São 4 árvores. E aqui é o balde itens. Tudo que é lixo, vai pro lixo. Tudo que é útil, vem pra cá. Pegar pepitas de ouro, que quando a gente junta, faz barras. Barras de ouro, que quando a gente junta, faz o bloco. E bloco de ouro, que quando junta e junta maçã, faz a maçã encantada. E depois vem tudo pra esse baú. Literalmente. E automaticamente. O meu único trabalho é literalmente ficar aqui parado. Mas se você quer ver melhor, vai no último vídeo. E assiste o playlist completo, pra não perder nenhum vídeo de Minecraft Super. Que é muito importante. Agora, vamos pra casa que eu já peguei o or. Corre, 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 corre. Pula. Vem, joga tudo aqui. Faz mal do fim. E controle. Você pode estar achando que o nome dele é Crafting Remote Dandros Roves? Não. O nome dele é Controlin Infinito. Agora, só tenho que vincular ele com o meu som de baús. E em vez de toda vez eu ter que vir aqui nessa sala e olhar os itens, eu uso o Controlin Infinito. Assim. Bem prático, né? E agora, indo pra nossa primeira singularidade. Hoje vai dar trabalho. Todas as singularidades são difíceis. É sério. Eu quero começar pela lã de ovelha colorida. Pelo simples fato de não ter craft essa lã. E não tem como a gente pegar o DNA da ovelha e criar uma farm infinita aqui dentro. Então só temos duas opções. Uma é derrotar ovelhas. Duas é usar uma tesoura pra arrancá-la delas. Porém, contudo, todavia, uma singularidade usa 1728 itens. É muita ovelha. Então, pra isso, eu tenho uma ideia. Eu quero fazer o Quantum Catcher do Forbidden Arcanos. E pra fazer ele, na realidade, é até que bem simples e interessante. O primeiro passo é a gente ir bem pra longe. O que a gente quer é achar uma caverna que a gente ainda não explorou, pra gente achar um spawner e quebrar ele. Uou, que parece bom. Opa, Senhor Zumbi, tudo certo, César? Tá bem? Pra gente trocar de armadura? Pra nenhum mob me atacar, né? Agora é só descer e torcer pra gente achar algum gerador de monstro. Eu não queria achar esse lugar. Vamos tentar de novo, né, em outro lugar. Ah, que parece um lugar promissor, hein? Tá, eu não tô achando, mas vou aproveitar pra pegar esse minério, que a gente vai utilizar ele também. O que eu vou fazer com ele é juntar nove pra fazer este bloco de Arcane Crystal Block. Opa, 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 abelha. Bom, tomara que funcione. E um. O engraçado é que dropou dois geradores, né? Bom, vou ter que achar mais geradores, né, infelizmente. Opa, achei mais um, achei mais um. Ah, só dropou um também esse. Paia, viu? Paia, viu? Uh, que legal, um óculos de fusão noturna. Tá, achei mais um aqui na mina abandonada. Três. Boa. Aos poucos tá indo, né? Tipo assim, não é tão rápido, mas pelo menos aqui na mina abandonada. A tendência pra ter spawner é bem maior. Aí. Opa, 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 opa. Tome. Boa, temos quatro. Agora é bem simples. Um, dois, três, quatro. O bloco de Arcane Crystal e Quanto Catcher. E pra você que não conhece o Quanto Catcher funciona assim. E daí quando eu quiser, eu faço assim. Oi, bota aqui, vem pra cá, 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 bota aqui, vem pra, opa, tô brincando, não vai dar chuva não, tá? É paia, viu? Fica tranquilinho aqui. Oi, o que foi? Oxi! Então tá, né? Foi mal. Eu só olhei pra ele, cara, não fiz nada. Bom, agora vamos dormir pra passar a chuva e vamos pegar a ovelha. Ah, tem que esperar. Agora o próximo passo é fazer o seguinte. Vou fazer alguns gravetos e algumas cercas. Eu acho que essa quantia aqui tá bom. Bem aqui eu vou fazer um cercado. Comecei bem. Nesse cercado vai ficar todas as nossas ovelhas. Então deixa eu tirar tudo isso daqui. Nossa, eu vi um barulho estranho. Ah, foi isso. Oi, Largarto. Será que ele tá preso? Eu vou soltar ele aqui, eu não sei se ele tá na preso. Ah... Foi mal? Eu esqueci que quem bate em mim é teleportado pra longe. Enfim, deixa eu continuar aqui limpando essa área. Vai ser aqui que a gente vai colocar todas as ovelhas coloridas. Eu acho que vai ser bem mais fácil a gente fazer um cercado de ovelhas e lotar delas. Do que ficar procurando elas pelo mapa. Fora que também, se tudo der muito certo, a gente pode usar a tesoura em vez da espada. O que ia ser bem legal. Deixa eu tirar umas terrinhas daqui. Arrumar essa parte aqui também. Aí, ó. Prontinho. Agora a gente só tem que andar até achar as ovelhas. O que eu acho que não vai demorar, porque eu lembro que eu já vi algumas. Bom, agora não tem muito segredo. A gente só tem que tacar enderpeio pra longe. Ficar andando. E quando aparecer é GG. Se eu não me engano, bem ali, ó. Naquela florechinha já vai ter. E ela é perto de casa, então vai ser ótimo. Boa tarde. Tem alguma ovelha no grupo? Alô? Pelo amor de Deus. Você não é uma ovelha não, cara. Alô, é das ovelhas? Isso aqui é uma pedra. Ó, vi um barulho diferenciado. Ovelha, boa. Pega. Tem mais, será? Não. Mais uma é melhor que zero. E agora que a gente já tem a primeira, já dá pra começar os testes. O primeiro teste é... Tô gostando da colorida. Boa. O teste dois é se ela aceita trigo. Boa. Então vai dar pra ter mais ovelhas. E o último teste... Uh, funciona. GG, 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 GG. Tá, vamos achar mais ovelha, então. Boa. Mais uma ovelha. Já também perde a lã aí pra ficar ligeira. E trigo. Se a ovelha beber a ser colorida, senhoras e senhores, vamos ter infinitas ovelhas. GG. E agora entra o processo de fazer infinitas ovelhas. Até porque o nosso objetivo é encher esse baú aqui de lã. A próxima singularidade é um pouco mais simples. Pra fazer ela, eu vou precisar de uma faca. Assim, eu não sei que tipo de cozinha que vocês têm na casa de vocês. Mas eu vou precisar de uma faca de ferro ou vocês têm uma de diamante na casa de vocês. E como a próxima singularidade é simplesmente de palha, meu único trabalho é simplesmente vir aqui, por exemplo. Quebra, 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 quebra. Palha. E o melhor, ela não gasta durabilidade. Aí eu tenho uma possibilidade que é a seguinte. Ficar quebrando o grama aqui ou em algum lugar longe. Ou usar a faca pra cortar a planta de arroz. Aí fazer isso infinitamente direto da minha casa. É que assim, se eu puder fazer tudo no mesmo lugar, em vez de eu ter que ir pra longe, seria bom porque as ovelhas iam ter carregadas, né? Pera, primeiro deixa eu dormir. Eu acho que eu tive uma ideia boa. Como vocês sabem, a nossa amiga Sinks, que mora bem aqui, além de ela mexer com mods mágicos, ela mexe com muitos mods de comidas, alimentos. Existe uma chance dela ter arroz por aqui. Vamos dar uma olhada. Gente, pior que eu olhei os baús dela, ela tem todos os itens do mundo. Menos arroz. Ah, nós vamos ter que sair e pegar pelo mapa. Mas vai valer a pena. Eu tô com ideias boas, vocês vão ver. Eu tava dando uma pesquisada e arroz pode ser achado na floresta. Bom, vou ficar andando na floresta. E se vocês olharem ali na esquerda em cima, eu ativei um indicador que mostra pra qual bloco eu tô olhando exatamente. Até o quanto tá crescido, pra você ter ideia. Então eu acho que não vai ter chance de olhar pra um arroz e não achar que é arroz. Meu Deus, a formiguinha neném, a formigona jumbo. A formiguinha nenenzinha, com uma folha na boca. A formigona jumbo, não chega perto não. Eita, que isso aqui? Tarde, galera. Tem um arrozinho aqui? Não? Tá bom, viu? Fica bem, tá? Amor de Deus, cara. Acabou a floresta, eu nem achei. Gente, eu tava ali no... Tava conversando com os meninos ali, trocando uma ideia. Quando do nada eu gritei... E eles começaram a ficar bravos comigo. Mas eles não entendem. Eles nunca vão entender. Só vocês me entendem. Arroz. 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 Teoricamente, agora eu vou dormir. A gente vem aqui pertinho da plantação. Plantação não, né? Da nossa fazendinha, no caso. Aqui eu vou colocar um baú de cristal. 14 funilos. Todos apontando para o mesmo lado, exatamente. Pra ficar mais fácil, né? No caso. Um baú em todos. Um hopper bot de pote. Que pra quem não conhece, é um vasinho de plantação. Que tudo que eu plantar nele vai ficar crescendo, sendo coletado automaticamente. Pego dois baldes da água. Espero minha pérola cair. Tá demorando? Alô? Ali, ó. Ali, ó. Então, de que ela caiu? Aí, pronto. Faço uma água infinita. E aqui, agora eu coloco o balde da água. Arroz. Todos demoram, em média, um minuto pra crescer. Então, primeiro a gente acelera o tempo aqui. E tudo que crescer ali, vai vir pra cá. Quando eu vim pra cá, a gente só pega o arroz pronto. Pega ele, transforma em pozinho de arroz. E arroz planta. Arroz planta. Arroz planta. Arroz balde d'água. Porque não é planta. Ou é uma plantação de arroz? Arroz se planta com água na vida real, não é? Acho que, é, faz sentido, né? Já que tá aqui, né? E foi. Tá lá. E conforme for crescendo aqui o arroz perico, a gente pega ele aqui. Fazemos uma tábua de corte aqui mesmo, pode ser? Deixa eu pegar um bloco bonito aqui, né? Coloca ele aqui, ó. Tábua de corte, o arroz e corta. E fica assim, sem parar. E conforme eu vou clicando, vai acontecendo que vocês trabalham aqui rapidinho. Eu tô cortando ele aqui e tal, blá, blá, blá. Depois a gente consegue palha. E esse é o processo que vai nos dar a singularidade de palha. Porém, como vocês viram, ele não é o processo automático. E eu também preciso esperar um pouquinho pra as farms gerarem o suficiente. Enquanto isso, eu também vou cuidando das ovelhas. E sempre que possível, eu também já vou tirando a lã delas. Aí, quanto mais tempo passa, mais ovelha eu tenho, mais lã eu tenho e mais palha eu tenho. Vou colocar um baú pras palhas aqui. E a faca eu posso deixar aqui por enquanto. Então, baú de palha, faca, baú de lã, ovelhas, farm de palha. Não acabou. Outro processo que eu preciso fazer, infelizmente, porque esse aqui é chato, mas alguém tem que fazer, né? E eu que tô mexendo com o mod, então acho que isso é o que eu vou fazer. É fazer o quê? Pegar um soul extractor, um extrator de almas, algumas areias da alma e tirar todas as almas delas. É literalmente isso que eu vou fazer. Isso, eu descobri algo. Ó, vou segurar o botão direito e o botão de quebrar. Tá vendo? Segura o botão direito e o botão de quebrar, gente. Eu consigo tirar a alma e quebrar o bloco tranquilamente, ó. O que significa, se eu fizer uma forma de concreto do Minecraft sem mods, vai funcionar. Tá bom, tá bom. Calma, deixa eu pensar, deixa eu pensar. Calma, como que faz isso? Tá, pensei. Calma, 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 calma. Não, fiquei animado, eu fiquei muito animado. Mas calma aí que é redstone, então eu vou preferir fazer tudo primeiro antes de voltar pra cá. Bom dia, senhora velha. Bom dia, senhora velha. Bom dia, senhora velha. Bom dia, senhora velha. Ó, já temos quase meio pack. Aos poucos vai encher nesse baú. Ué, mas tem mais aqui já? E pra cá eu consegui fazer uma máquina. E parece funcional. Coloquei uma mega tocha pra não acender um mob aqui perto. E é bem simples. É um observador, um dropper com muita soul sand. Uma obsidiana chorona pra não conseguir quebrar ela. Na real, não tem mais uma aqui atrás. Caso quebre, que vai ser mais normal. Então eu venho na areia da alma. Eu peguei um pouco mais também, né? Coloco aqui. E agora o meu único trabalho é ficar exatamente aqui. Aí eu vou apertar dois botões ao mesmo tempo. Vou deixar aqui funcionando. Aí eu vou apertar F3 mais T. E como vocês estão vendo, tá recarregando todas as texturas do jogo. E demora um pouco mesmo. E se vocês olharem bem agora, eu estou aqui, ó. Com minhas mãos livres. E o meu jogo tá pegando as almas automaticamente. Então a única coisa que eu tenho que fazer agora é eu vou ir jantar. Ah, enquanto isso vai fazendo sozinho. Porque se vocês perceberem, toda vez que uma areia dá uma quebrada, cai uma outra no meu inventário. GG, né? Agora, peraí, peraí. Opa, pessoal. Meu jogo tá sem... Não, meu som tá sem jogo. Não, peraí. Ô, tô aqui na cara. E aí, galera? Mano, tá tudo errado. Vocês viram? Eu nem tinha mutado na calma. Mas é o seguinte, primeira coisa que eu descobri. Eu preciso colocar mais itens aqui, porque chegou a esvaziar o funil. A outra coisa é que eu fiz um soul extractor indestrutível. Porque o meu quebrou e eu fiquei mó tempão quebrando coisa com a mão. Pronto, aqui tá cheio de areia da alma. Aqui também tem algumas. E sim, eu só peguei um, quase dois packs de alma. E já tinha quebrado. Então, ainda bem que eu não demorei pra voltar. Vamos ver como que tá aqui. Uh, tá forte aqui. Aqui já já vai ter singularidade. Tá funcionando, tá funcionando. E aqui, vamos ver. Vou pegar aqui umas luzinhas. Em breve vai aparecendo mais ovelhas. A parte boa da ovelha é que, por agora, pode estar vindo poucos. Mas quando eu tiver, tipo, 50 ovelhas aqui, vai ficar muito fácil. Então, eu nem tô me preocupando tanto com essa parte. Eu tenho que lotar tudo isso daqui de alma. Mas agora eu vou voltar aqui pro meu ofício, né? Bonitinho. Porque agora o nosso extractor de almas não vai quebrar. Então, vamos voltar pra função. Certo. Passou um tempinho legal. Ah, eita, tem arma aqui. Calma aí. Vou pegar essas armas. Nossa, tem um montão de alma aqui no chão. Nossa, eu devo ter perdido um monte. De qualquer forma... Uh, GG! Temos mais do que o suficiente. Pior que eu não demorei tanto. Eu fiquei, assim, fora do computador umas 3 horas, eu acho. Eu achei que não ia ter dado tempo. Bom, eu não vou reclamar, né? Significa que a gente vai ter terminado a singularidade de alma e pode focar nas outras duas. A real é que a singularidade que mais vai demorar, por enquanto, eu acho que vai acabar sendo a de lã. O legal é que o mod do Forbidden Arcano sempre tá precisando de alma. Então, depois que eu fizer a singularidade, se que sobrar, eu vou guardar pra depois. Prontinho. Singularidade da alma. Por enquanto, ela pode ficar aqui. Vamos pegar as lãs agora e fazer mais ovelhas. Prontinho. E temos nosso primeiro pack. E aqui também já tem bastante arroz. Eu acho que já é o suficiente. Até porque agora eu só vou ficar assim, ó. E a gente vai cortando todos eles pra virar arroz. Pera aí. Aê, ó. Se liga na velocidade. Ah, o problema é que a faca tá gastando, né? Mas tá tudo bem. Ó, já tem algumas. Tá, eu acho que é melhor fazer uma de diamante mesmo. Novamente. Pior que eu acho que agora que eu tô nessa hora, assim, desse jeito agora, eu quebrei a faca. Eu realmente vou ter que fazer uma faca eterna. Ah, não, ela só bugou. Ah, tá, menos mal. Ah, tá, entendi. Eu tenho que fazer um pack por... Ó, agora foi. Agora engrenou legal. Tá indo tudo. Eu pensei que eu tenho que fazer um pack por vez, mas deu uma hora que ele engrena e vai legalzinho. Agora é só fazer tudo aqui, ó. Vou fazer todo o que der. Ainda não vai ser suficiente pra singularidade, se eu não me engano. Mas já vai ser um começo. Então, deixa aqui rolando agora. Vamos ver se a faca vai durar. E faça assim. Aí a gente tá fazendo uma singularidade do Avaritia. Ó, ó a velocidade. Pior que eu acho que quando essa singularidade foi criada, ninguém imaginou que alguém ia fazer assim e que ia ser eu, né? Nossa, tá demorando, né? Pior que eu achei que ia ser um pouquinho mais rápido. Ó, vamos ver. Será que vai quebrar a faca? Bom, quanto mais demorar, melhor, porque isso significa que estamos mais perto de fazer a singularidade, né? Mas tá indo aqui agora. Tem muito o que fazer, não. É, acho que foi. O arroz eu vou guardar aqui, né? Já que a gente não vai usar. E a palha faltou 4 packs e 20. Gente, acelerei as máquinas aqui. Com certeza a gente vai pegar 4 packs e 20 rapidão. Prontinho. Nossa, o pior aqui é de todas as singularidades. Eu achei que essa aqui ia ser um pouco mais... Não posso dizer. Difícil. A real é que eu precisei só de um diamante e um graveto, funil, baú e plantação. E finalmente a faca quebrou. Deixa eu guardar mais arroz aqui. Mais da palha que sobrou. E voilá. Junta tudo aqui bonitinho. 1, 2, 3. Acelera um pouquinho. Faltou. Foi. E pega a singularidade. Nossa, por um segundo a gente tinha faltado. Temos mais uma. Agora só falta a mais lenta de todas. Mas pelo menos agora cada vez que a gente tá passando coletar já tá dando mais lãs. Ó, deu meio pack agora. Aí logo, logo, cada vez que a gente passar vai dar um pack. Depois dois. Depois três. E por assim em diante. Eu tive. Eu tive que fazer uma tesoura eterna. Eu não aguentava mais, cara. Deixa eu mostrar pra vocês como tem nas coisas. Agora aqui é um barulho insuportável. Tem várias ovelhinhas nenéns. E tem muitas ovelhonas. Agora é mais fácil eu sair andando assim, olha. Aí eu tô variando a minha estratégia. Um pouco do tempo eu passo coletando, como vocês estão vendo. Que deu quase dois packs. Por sinal, olha o barulho como já tá. Depois eu pego o trigo, que já tá acabando. Eu tinha dois mil. Espero dar uma juntada e eu fico assim daí. Aí não dá pra... Não dá pra dar trigo pra todo mundo. Mas vai nascendo umas ovelhinhas aí no meio de tudo. Tudo isso aqui é ovelha pequena. Meu Deus! Deixa eu dar um pouquinho pra elas crescerem. Nossa, por um segundo eu perdi a lozão de espaço. Eu não sabia onde eu tava mais. E olha como já tem mais um montão de lã pra coletar. O maior problema tá sendo que tem horários do dia que fica sem grama, como vocês podem ver. Enfim, eu só queria mostrar um pouco do processo pra vocês verem como que tá. Eu vou voltar quando eu terminar isso aqui, já que não tem muito o que fazer agora. Se liga! Virou quase um tapete de ovelha. Só tem uma ali que eu não consegui comer, tadinha. Ah, porque como tem muita ovelha, às vezes tem umas partes que fica sem grama. Olha ali, ó. Quer ver? Vai ficar tudo sem grama agora. Vamos coletar. Sim, eu abaixei o som do jogo. Eu não tava aguentando, gente. Ó, ó, ó. Eu esperei todas as ovelhas crescerem. Eu não fiz nascer mais nenhuma ovelhinha nova pra vocês poderem ver como que era cheio de ovelha adulta. Cara, olha isso. Eu já tenho três packs no meu inventário e ainda tá lotado de ovelha. Ah, é. Eu queria não parar de pegar. Eu não preciso de mais. Essa é a verdade. Aqui, ó. Já foi. Tava pensando aqui no que fazer agora e eu tive uma ideia. Talvez o pessoal da série fique bravo com a gente. Talvez fique, mas... Vamos ver no que vai dar? Por que não, né? Se eu não falar que eu fiz e ninguém de vocês falar que fui eu, ninguém nunca vai saber, né? Ou vai? Acho que vão saber, mas não tem problema, não. Até por causa que todas as ovelhas aqui me ajudaram muito e nenhuma ovelha se feriu nesse vídeo. E é isso que importa. Prontinho. Sérgio Livres! Vamos pro spawn, gente. Desce aqui. Joga todas as lãs. Pega as extras. Joga também. E Rainbow Rule Singularity. Vamos pra base. Traço LGGJ. Traço LGGJ. E traço LGGJ. Com isso fizemos a singularidade da alma, da palha e da lã colorida. Caraca, hein? GG hoje. A Rainbow Rule. Rainbow Rule. Onde que ela é? A de palha é a primeira que tá ali. Em cima da de Betty Root tem a de Silver. E daí tem em cima a de alma e de Rainbow Rule. Então, alma e Rainbow Rule. Tá lá. Três singularidades. É? Mas, amigos e amigas, estamos avançando. Mas agora seria uma boa mexer na nossa base e fazer uma espada melhor. Obrigado.